Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu assisti o filme Filomena e aí eu me lembrei de um outro filme que assisti já há algum tempo, Em Nome de Deus, que fala a história, os dois filmes contam a história de jovens irlandesas que ou ficaram grávidas ou foram desobedientes com os pais e iniciaram a vida cedo, a vida sexual antes do casamento, foram expulsas de casa e levadas para o convento. E lá elas eram muito maltratadas pelas freiras e elas trabalhavam como escravas nas lavanderias. Bem, em Filomena, além de serem maltratadas, as meninas que tinham filhos, o que acontecia? As crianças eram vendidas pelas freiras para famílias ricas, estrangeiras e até artistas de cinema. Bem, o filme Filomena conta a história de uma jovem que teve uma noite de paixão com um garoto, e o garoto some e ela fica grávida e ela vai para o convento. E lá ela trabalha como escrava na lavanderia e ela é obrigada a dar o bebê, o filho dela, para a adoção. Depois de sair do convento, ela corre atrás, ela quer saber como está o filho, o que aconteceu com o filho. Ela se preocupa muito com ele. Apesar dos anos, de 50 anos passados, ela fica preocupada, porque ela não largou porque ela quis, e sim, ela foi obrigada a largar o filho. Depois do filme, eu comecei a refletir. Eu percebi que minha fé não foi abalada. Mas eu fiquei desacreditada com as instituições religiosas que são regidas por pessoas. E quando entra pessoas, fodeu. Porque tudo vai ser desvirtuado, corrompido. Essa que é a verdade. A personagem principal, a Filomena, ela mostrou muito mais para mim o verdadeiro sentido de religiosidade do que as freiras. Ela não queria se vingar do convento, ela não quis agredir as freiras nem por um momento. O que ela queria era reencontrar o filho e saber como ele estava. O que aconteceu com ele. É isso que ela queria saber. E ensinou até para o jornalista que ajudou a procurar o filho para depois escrever um livro sobre o que aconteceu com ela. Ela até ensinou a ele que, na verdade, o que é importante é você amar, é você viver tranquilamente, é você perdoar. Não ficar brigando com raiva o tempo todo, porque isso é muito cansativo. Bem, mudando um pouco de assunto. É que eu acho muito estranho essas pessoas que se dizem espiritualizadas. Porque eles conhecem a palavra e sabem como ninguém rezar, enfim, orar, enfim. E colocam frases, Deus é fiel, Deus que me deu, ou Deus me protege. Mas, se você observar direitinho, só ficam na superfície dos ritos religiosos. E não procuram ser éticos no cotidiano. Passam sinais de trânsito, ultrapassam o responsável dos outros veículos. Quando podem, praticam falcatruas. E também outro fato, o imen é somente um pedacinho de pele. E não tem nada a ver com o caráter de uma mulher. Há tantas médicas, enfermeiras, que vão às áreas carentes e praticam a verdadeira solidariedade. Possuem uma boa alma, independente ao longo da vida. Enfim, eu acredito na bondade genuína. Que é muito diferente da construída pelos valores cristãos. Os quais, muitas vezes, servem para manipular os indivíduos.